Fala rapaziada É isso ai galera Tô vendo aqui galera Mais uma caçadinha Vamo aqui pra mais uma caçadinha Vamo ver se a gente Encontra alguns moco 4h14 da tarde Chegando ai de fininho Peço que você Não for inscrito, se inscreva Deixa o like Pra nós Comenta ai a caçadinha O que você achou Se gostou, se não gostou Comenta ai Isso ai Tamo aqui pra mais uma caçadinha A gente tem que plantar esses dias Plantando feijão Víneve Pra gente comer um feijãozinho Tá plantando feijão Meio A broba Aí saiu um tardezinho hoje aqui pra Conseguir garantir o frito né galera Passando aqui na tocainha que era uma servinha de corno nele Botei aqui Andou 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 em juriti aqui Andou tomei uma lambu galera Tô deixando elas viciar primeiro Ali onde eu botei a nasceu Todo dia Tô botando aqui pra elas Deixa elas comer Não esperei ainda não Deixando minha carabina chegar logo galera Eu vou Boto nessa servinha ali Deixando ela Quando a carabina chegar Pra Eu Fazer aquele Vídeo bom aí pra vocês E é isso meus amigos Vamos pra caçadinha Vai sair no garão do frito de moco aí Até já galera Fica aí no vídeo E até já Merda rapaziada A espingarda bateu Que desgraça galera Que desgraça Que desgraça Batei boche Carai Amém Que desgraça Conv%, Amém Amém E até Cacau Foi Foca Absorna Fica rapaziada, já tá escurecendo, galera, tá cheio, galera, como vocês podem ver, galera, se pegar batendo primeiro, e eu tenho certeza que eu consegui derrubar, vamos lá dar uma retinha, é isso aí rapaziada, escureceu, galera, olha a lua lá, vamos lá, se a gente consegue achar aqui, galera, vamos lá, abatemos aqui, galera, e eu feito o disparo nele, galera, lá em cima eu tava, vou mostrar pra você onde é que eu tava, eu tava lá em cima esperando lá em cima pra tirar pra ali, e aí galera, vamos ver se a gente encontra o nosso, o nosso mocó, né, galera, tava ali pra cima lá em cima, e também, não sei, não sei, quase nem choque, não sei, quase nem choque, e aí encontrei aqui, galera, e gordo, o mocão só daquele jeito, tá escuro, galera, mas saiu, se a pinga não tivesse batido, galera, eu tinha arrumado um feito melhor, feito maior, ó, pô, é doida, como é que é, como é que dá desse jeito, galera, tem mocó, galera, o mocó mesmo, galera, tem grande isso aí, mocó mesmo, pena que minha carabina não chegou ainda, a gente tá fazendo aí, aqui tá batendo, galera, porque o ouvido é novo, o ouvido é novo, mas se fosse um, eu vou limar o ouvido, porque eu não limar ainda o ouvido, o alô, tanto que tá bonito, os passarinhos dormindo, coisa boa, galera, vou limar o ouvido, que aí dá certo, o mocózinho tá ali, galera, pé da bate-bucha, a lua tá ali, e é isso, né, finalizando por aqui, galera, tem mocó, mas tem demais que, não sai, né, de bolo, finalizando o vídeo aqui, galera, fica aí com, fica aí no canal aí, vê outros vídeos aí, tem vários vídeos aí, galera, agradecer a vocês aí, os, mais de cinco mil, e seiscentos inscritos, gratidão eterno aí a meus amigos aí, que acompanha o canal, e é isso aí, galera, em breve vai entrar aí os outros episódios, né, galera, que é de pombinha azul, juriti, rolinho, galera, rolinho já tem, mas a carabina não chegou ainda, em breve vai fazer uns episódios aí pra vocês, galera, fiquem com Deus, até a próxima, e tchau.